Eu não sei se vem de Deus O céu ficar azul Ouvirá dos olhos teus Essa cor que azuleja o dia Se acaso anoitecer E o céu perder o azul Entre o maio entardecer Alga marinha vai na mares E a buscar ali O cheiro de azul Essa cor não sai de mim Bate e fica a pé A sangue de rei Até o sol nascer Amarelinho Queimando o mansinho Cedinho Cedinho Corre e vai dizer Pro meu beijinho Dizer assim O amor é azulzinho Até o sol nascer Amarelinho Queimando o mansinho Cedinho Cedinho Corre e vai dizer Pro meu beijinho Dizer assim O amor é azulzinho O amor é azulzinho O amor é azulzinho Cedinho O amor é azulzinho 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 Legenda Adriana Zanotto